Oh, gente do céu, às vezes eu fico pensando assim Olha isso, caralho O quanto esses caras são heróis, porque vão ficar dormindo aí Sem um mínimo de conforto, sem um banheiro Isso mesmo não funciona, por favor Olha ele Esse aqui vai entrar com os livros de história, viu? Isso, não tem certeza Saber que eles te ouviram e que... Será que o nosso nome vai dar lembra de história nós? Vai tá, com certeza A gente vai resolver essa situação no outro país Amém, já tá dando certo Olha isso, cara Você não tem noção, tá tudo vermelho aqui no mapa Mais de 10 quilômetros Isso aqui, cara Parece Ah, porque ele marca como se fosse congestionamento, né? É, marca os dois carros parados Vocês não contaram quantos caminhões? Eu tô gravando em Vinícius A única coisa que eu tô contando é as horas pra cá eles vêm isso Olha isso E será que eles estão deixando os caminhões aí e estão saindo daqui pra ir dormir em outro lugar ou estão ficando aí? Aquele que quer furar a barreira, a ordem é deixa o caminhão, nós pagamos a tua passagem de volta pra tua cidade Olha isso, cara Olha isso, cara É muito, né? Olha isso, é Meus amigos caminhoneiros Aqui é o que, amor? São José dos Pinhais? Não, aqui é a igreja, aqui é a Carugumar Ah, eu tô bem perdida de quando eu dormi Tudo parado, Zé E aí? Ai, glória a Deus Deus tá abençoando tudo, né? Aqui a mídia não gosta Não Olha ele Ali dentro daquele pátio tinha mais o gol Tinha, tinha uns 10 caminhões Onde que não cabe os caminhões no pátio mais, eles vão voltando no canto da rua Olha isso aqui, Zé Presta atenção Esse vídeo do Paulo vai ficar bom Olha isso, vou te passar ao vivo aqui Olha Olha aí, olha aí os teus amigos caminhoneiros A BR-101 parada Olha isso, cara Mais de 10 quilômetros parado, cara Onde é isso, mano? Joinville, Joinville Garuva É, Malu Escuta isso aqui que eu vou te contar agora, mano Acabou de ter um terremoto aqui no resto, mano Não É, Malu É, Malu